Tão bom, deitar contigo Netflix, madrugadas em um luar Tão bom, acordar de manhãzinha ao toque do teu carinho Acende aquele fininho pra climatizar Ó som da chuva e no quarto é só nós dois O clima quente, nós embaixo dos lençóis Fazendo love, praticando o meia-nove Acordando os vizinhos com o gemido da sua voz E quando eu ligo ela prepara o edredom Briga comigo se caso eu chegue a tarde Fijo de surdo e vira guerra de orgulho Mas sei que lá no fundo ela me ama de verdade É ciumenta e problemática Mas eu entendo esse seu amor Ela me xinga, pra ela eu faço a rima Porque ela tá ligada que eu sou compositor Mas com isso eu nem esquento cabeça Que eu sei que nossas trezas sempre acabam em love Que a gente briga não termina porque sabe Que embaixo do edredom a gente sempre se resolve A gente sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no revólver Tá estralando os beck nas vielas É o funk da quebrada, barulho na favela Tipo a combinação de uma bala no revólver Tur Tipo a combinação de uma bala no revólver A gente sempre se resolve Sempre se resolve, a gente sempre se resolve Sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no resumo